Os marinheiros, quando faz tempestade, apesar de que hoje o tempo está feio, mas não está ventando, vocês percebam que não está ventando, não é? Então não tem muita onda no Mar da Galilene, mas quando venta, forma-se onda. E eu perguntei para eles até que altura chegam as ondas, ok? Eles falaram para mim que as ondas chegam até 3 metros de altura. Teve um caso ultimamente, nos últimos tempos, um caso excepcional, que foi no ano de 2010, onde as ondas chegaram a 10 metros do Mar da Galilene, ok? E o que acontece? Até hoje, quando tem ondas, eles fecham o Mar da Galilene para navegação. Não dá para você passar no barquinho. Agora você imagina que hoje o barco tem motor. No passado o barco não tinha motor, era no braço. Não tinha sistema de navegação. Então o que acontece? Gente, era muito mais perigoso do que é hoje em dia. Então a Bíblia fala aqui, os discípulos do barco, o vento é o contrário, não é? E os discípulos, eu imagino que estavam mortos de medo, não é? Porque alguém aqui já passou uma situação de mar, que está em perigo de naufrágio? Alguém já passou? Gente, deve ser aterrorizante. Porque você olha para todos os lados e é água, não é? Então, fornece nesse dia que Jesus levantou e acalmou o vento e os discípulos também disseram Quem é este que até o vento lhe obedece? Isso é só para vocês terem, sentirem um pouquinho o que deve ter sido para os discípulos. A gente lê uma coisa, né irmãos? Lê uma coisa, passar é outra, não é? O que deve ter sido para os discípulos, aquilo naquele momento, ok? Então, você está nessa manhã, chuvosa, de frio, né? Aí, passeando no mar daquela ideia. Pastor Jean, alguém vai falar? O pastor é... Como é o nome dele? Pastor Jean. Querido, o senhor tem 15 minutos, ok? Para trazer a palavra, tá bom? Porque, pessoal, depois, no barco, Daniel, é um barco especial, não vou falar, não vou estragar, mas vamos ter um nome de louvoro, tá bom? Aleluia. Glória a Deus a Deus. Senhoras e irmãos, eu acho que é desnecessário falar sobre a missão, sobre o privilégio que estamos tendo hoje, de estarmos aqui na presença do Senhor, num lugar tão íntimo, tão conhecido por ele, e eu quero aproveitar a oportunidade que o Deus está usando para ler com os irmãos em Marcos, no capítulo 5. Ele tem uma experiência, não sei para que lado fica Genezaré aqui, mas deixa para ler depois. Chegar a outra margem do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo no seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha só morado nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque, lhe dizia, saiba este homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o teu nome, e ele respondeu, dizendo, legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, bastando um monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saiu daqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil, e afogou-se no mar. Meus amados, essa experiência que acabamos de ler, ela é precedida por aquela grande tempestade que os discípulos enfrentaram no mar. Como disse a nossa mansívia, ver esse lugar revolto, com ondas gigantescas, não deve ser muito fácil de enfrentar e de encarar. E eu entendo porque que os demônios quiseram aproveitar um lugar como esse, um lugar de vida, um lugar que gera todo o sustento de Israel, metade da população se abastece daqui. Seria muito propício para Satanás usar um lugar de vida para sepultar o autor da vida, para acabar com a história e o legado de Jesus Cristo. Mas duas coisas precisam ser observadas aqui. Primeiro, que o Senhor tem o controle de tudo nas mãos. E aqui onde estamos, temos a prova disso. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Aleluia! Glória a Deus! A pergunta que fecha a experiência da tempestade, prova o que eu estou dizendo. Pois eles questionaram, dizendo, quem é este que é o vento e o mar? Aleluia! Glória a Deus! Dá para ter noção da quantidade de água que está aqui ao nosso redor? E ele conseguiu colocar tudo isso em estado de tranquilidade outra vez? Aleluia! Então, se eu vejo essas águas aqui, e me chama a atenção o fato de que ele colocou tudo isso em estado de tranquilidade de novo, eu me pergunto, o que é que nas nossas vidas não vai se equilibrar? O que é que na nossa vida não vai estar de novo em estado de tranquilidade? O mesmo poder que ele usou para colocar a revolta desse mar em estado de tranquilidade, ele tem para colocar a revolta de estar na sua vida em estado de tranquilidade outra vez. É por isso que ele disse, a minha paz eu vos dou, não dou a paz como o mundo a dá. A paz do Senhor, eu ensino na igreja lá, ela não é passiva, não é ausência da guerra. Porque, em geral, para os homens, a paz dos homens é a ausência da guerra, mas a paz do Senhor Jesus, ela é ativa, ele vai e coloca tudo no seu lugar. Ele impõe a paz, ele estabelece a paz pela força da sua autoridade. E foi exatamente o que aconteceu, ele abaixou as forças dessas águas, colocou elas em estado de tranquilidade e chegou onde queria. Ele queria chegar do outro lado, ele queria chegar em Gadara. Então, eu preciso louvar a Deus, por quê? Porque todo propósito que o Senhor tem estabelecido para a minha vida e para a sua vida, vai acontecer. Amém. Ele vai chegar onde ele quer. Não foi isso que Jó falou no seu livro, 42, verso 5? Ele diz que eu sei, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Se ele tem propósito de te levar para o outro lado, do outro lado você vai chegar. Aleluia. Só não fuja desse propósito, só não saia do barco e não pense que ele não tem o controle de tudo nas mãos. Ele ainda tem o controle de tudo nas mãos e vai estabelecer o seu propósito para a glória do seu próprio nome. Porque nós vamos, a partir do momento que percebemos que o Senhor colocou tudo em ordem outra vez e chegou onde queria, nós vamos, assim como os discípulos, glorificar a Deus pelo seu maravilhoso poder. Quando chegou em Gadara, você observou que aquela cidade era, você conhece a palavra, sabe que aquela cidade estava completamente demoniada. O rapaz que foi liberto, aliás, os dois rapazes que foram libertos, um deles com uma legenda de romanos, era apenas mais um naquela cidade que estava oprimido por forças malignas. Mas ao chegar naquele lugar, ao chegar em Gadara, ele mostra para mim que o poder que ele tem para colocar as águas em estado de tranquilidade, ele também tem poder para resolver as questões que a gente enfrenta na terra. Aleluia. Porque ali, aquela legião, primeiro, o reconheceu. Porque quando o Senhor Jesus chega no lugar, a primeira pessoa que percebe a sua presença é um mundo espiritual. O mundo espiritual percebe que o Senhor Jesus está dentro. E eu louvo a Deus porque nós andamos com Ele. Onde nós chegamos, Ele chega com a gente. Aleluia. E quando a gente chega no lugar e Ele chega com a gente, o mundo espiritual sabe. Aleluia. Vai ter mudança agora. Aleluia. Coisas vão acontecer porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Porque Ele está entre nós. Aleluia. Então, a presença do Senhor Jesus Cristo, que nos acompanha, onde quer que cheguemos, vai colocar aquele lugar em ordem para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Então, o mundo espiritual percebeu. Jesus está aqui. O Filho do Deus Altíssimo chegou. E as forças espirituais do mal sabem que quando o Senhor Jesus chega, Ele não chega para negociar. Verdade. Ele não chega para tentar vencer as forças do mal. Ele sabe que o Senhor Jesus chegou para atomentar, para destronar o diabo que está naquele lugar. E eu quero bem dizer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque nesses 27 anos que tem o caminhão do Evangelho, eu tenho percebido que quando a igreja chega, quando o Senhor Jesus chega no lugar, aquele lugar começa a se ver livre dos demônios. Os demônios, eles saem de pessoas que temem a Deus e se instalam nos portos, em quem não tem temor de Deus. Mas depois, até dos portos, eles são obrigados a sair. Porque a presença do Senhor não vai permitir que o demônio se mantenha naquele lugar. Aleluia. E eu quero concelar essa palavra de volta aos Brasil. Aleluia. Glória a Deus. É certo de que aonde você chegar, aonde os seus pés chegarem com o Senhor Jesus Cristo, um novo estado espiritual vai ser estabelecido naquele lugar.